Ao Rei dos Reis O que tenho, quero entregar Tudo Ele fez Tudo formou Se o véu rasgou Nada separa A morte é vencida Tua noiva te aguarda Aleluia Aleluia Nós te exaltamos Nós te exaltamos Aleluia Aleluia Nós te exaltamos Nós te exaltamos Filho de Deus Veio do céu E a tumba que era minha Ele esvaziou Se o véu rasgou Se o véu rasgou Nada separa A morte é vencida Se o véu rasgou Se o véu rasgou Aleluia Aleluia Nós te exaltamos Nós te exaltamos Aleluia Aleluia Nós te exaltamos Nós te exaltamos Aleluia Aleluia Oh, 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 oh Tudo entreguei e as coroas lançarem ao seu céu Levanta as suas mãos e diga isso aí Jesus, nós entregamos tudo Tudo entreguei E as forças saí Aos teus pés E as forças saí Tudo entreguei E as coroas lançarei Aos teus pés Jesus E glória, honra e majestade Sejam dadas ao rei do céu Jesus E glória, honra e majestade Sejam dadas ao rei do céu Jesus Aleluia 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 Amém 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 Amém